Olá estudantes da quinta série da Eaja, tudo bem? Eu sou a Anísio Filho e estamos começando mais uma aula de história. Como é que você tá? Tudo bem? E a sua família aí em casa? Tudo certo? Hoje eu acordei com, lembrando da minha família lá na Bahia, meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos, meus tios, né? E junto com essas lembranças vem a lembrança da minha terra natal, né? E claro, junto com tudo isso vem, a gente lembra com saudade, né? E fica essa recordação. Se você é de um outro estado, se você é de uma cidade distante e mora em Goiânia já há um tempo, você sabe muito bem do que eu tô falando, né? E uma coisa que é engraçada é que quando eu era adolescente e no início da juventude na minha cidade, na Bahia, eu sempre pensava que eu não gostava de lá, né? Daquela cidade, que eu queria sair, que eu queria ir para o mundo. E depois que eu saí, e hoje morando em Goiânia já há mais de 10 anos, é engraçado como que eu lembro daquele lugar com muita saudade, né? Lembro como que era bom naquele tempo lá, naquele lugar, né? E por que eu tô falando disso para você? Porque hoje, esse é o tema da nossa aula, né? Nós vamos falar um pouco sobre a memória, sobre as lembranças, né? Do passado. Esse é um tema extremamente importante para a história, porque a memória é uma maneira como a gente lida com o passado, né? E nós vamos falar principalmente de dois tipos de memória, a memória individual e a memória coletiva. Então, se ajeite aí e vamos lá. Primeiro, vamos começar com a memória individual, né? Cada um de nós temos uma memória, né? Cada pessoa tem uma forma de lembrar do passado, uma relação com o passado, né? Então, para falar sobre isso, eu vou começar a falar com vocês através, a partir de um exemplo, né? Uma historinha que foi contada pelo professor e historiador Leandro Karnal, né? Ele que foi professor universitário na Unicamp, em São Paulo, e depois ficou famoso na internet, né? E o professor Leandro Karnal conta num livro que ele organizou e publicou em 2007 pela editora Contexto, ele conta uma historinha que é muito interessante para a gente pensar um aspecto da memória, né? A história é a seguinte, vamos imaginar um baile de debutantes, um baile de um baile de uma menina que completa 15 anos, né? Se a menina está na festa, né? Muita comida, muitas conversas, as amigas, um possível namorado, né? E essa festa é bastante registrada em fotos, em vídeos, né? Então, passa-se o tempo, vamos imaginar, 10 anos depois, essa menina está com 25 anos, e aí ela pega esses álbuns e esses vídeos e olha, e pode, de repente, achar aquilo tudo de mau gosto, né? E olhar assim e falar, nossa, eu podia ter pego esse dinheiro e feito uma viagem, teria sido muito melhor, né? E agora a gente vai para 50 anos depois, vamos imaginar essa menina com 65 anos. Pode acontecer dela pegar esses álbuns e ficar olhando os álbuns já amarelados e mostrando para os seus netos, né? E falar, olha como eu era bonita, né? Como aquele dia foi maravilhoso, como essa festa foi boa, né? Como que eu era bonita. Então, gente, esse exemplo é muito interessante para a gente falar de um aspecto da memória, né? Você repare que houve um acontecimento, né? O acontecimento foi só um, o baile de debutante, o baile de 15 anos dessa menina. Mas a memória sobre ele mudou, né? A memória sobre ele mudou a partir das novas reflexões que ela fez do novo momento que ela estava vivendo. A memória sobre ele foi construída a partir do momento que ela estava vivendo. A ideia que ela teve desse acontecimento dependeu muito do momento presente que ela estava vivendo, né? Então, isso é uma coisa importante para a gente perceber o seguinte a respeito da memória. Quando lembramos o passado, o que a gente faz é elaborar um significado a respeito do acontecimento, né? Os acontecimentos, eles acontecem e passam, acabou, né? E o que fica é o quê? São significados que a gente constrói a partir desses acontecimentos, a partir do momento que a gente está vivendo. A partir de todas as circunstâncias que a gente está vivendo, né? Então, quando a gente lida com memória, a gente está sempre lidando com essa construção de significados a respeito do passado, né? Bom, isso para a gente falar sobre a memória individual, né? Agora, vamos pensar um pouco sobre a memória coletiva, né? Assim como cada um tem sua memória individual, a gente também tem a memória do grupo, né? Nós vivemos numa sociedade, por exemplo, nós formamos uma sociedade que chamamos de sociedade brasileira, né? Sociedade das pessoas que... formada pelas pessoas que moram no Brasil, que são brasileiros, né? E essa memória coletiva, ela é importante para nos informar sobre o passado do grupo, né? Do grupo de pessoas que a gente chama de brasileiros, né? E assim como o álbum de fotografia, ele é importante para uma pessoa lembrar do seu passado individualmente, né? A gente tem vários elementos que constituem essa memória coletiva, né? Por exemplo, os monumentos públicos, as estátuas, os bustos, né? As... nas praças públicas, né? Os nomes das praças públicas, os nomes das ruas, né? Os museus, as bibliotecas, são todos lugares que guardam uma memória do grupo, uma memória coletiva, né? E esse aspecto que eu estava falando para vocês, né? De que a gente está sempre reelaborando o significado dos acontecimentos a partir do presente, né? Isso também acontece na memória coletiva, só que de uma forma muito mais complexa, né? Então, eu quero trazer para vocês um exemplo disso, para a gente poder pensar um pouco, né? Um exemplo muito recente e atual, inclusive, né? No ano passado, aconteceu nos Estados Unidos, que um policial assassinou um homem negro numa abordagem, né? Então, esse fato do assassinato de um homem negro por um policial gerou uma onda de manifestações nos Estados Unidos contra o racismo, né? E essas manifestações se espalharam pelo mundo todo, né? E um fato é que esses manifestantes elegeram como alvo principal monumentos públicos, né? Principalmente estátuas de pessoas que tinham no passado colaborado com a escravidão, né? E aí eu queria trazer para vocês um exemplo de um caso que aconteceu na Inglaterra, né? O caso da estátua de Eduard Colston. Os manifestantes derrubaram essa estátua, pegaram ela e jogaram no rio. Eduard Colston tinha sido... Esse acontecimento ocorreu no dia 7 de junho de 2020. Essa derrubada da estátua dele. Eduard Colston tinha sido um comerciante político, né? Mas tinha sido também um traficante de escravos no século XVIII, né? Ele morreu em 1721. E essa estátua dele foi construída... Foi concluída a construção dela no ano de 1895, né? E uma coisa que é curiosa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, né? Olha só. O que estava escrito nessa estátua? Ela estava lá escrito o seguinte. Erguida pelos cidadãos de Bristol, como um memorial de um dos mais sábios e virtuosos filhos da cidade. Então, olha só como que mudou, né? Nesses pouco mais de 100 anos da construção da estátua até 2020, como que mudou a imagem que os cidadãos de Bristol tinham da figura do Eduard Colston, né? Lá no final do século XIX, ele foi lembrado como um dos mais sábios e virtuosos filhos da cidade. E em 2020, ele foi lembrado como um traficante de escravos, né? O que aconteceu aí, né? Por que esses movimentos elegeram as estátuas para derrubar? Exatamente porque esses monumentos constituem a memória da sociedade. Em 1895, havia na Europa a supremacia branca, né? Essa questão do racismo não era uma questão ainda, né? E aí, ser traficante de escravos naquele momento não era um problema. Agora, em 2020, a gente tem mais de um século de lutas do povo negro, né? Afirmando o absurdo do racismo, né? Então, ser traficante de escravos nesse momento é uma coisa inadmissível. E você ter uma estátua que homenageia um traficante de escravos é alguma coisa que não se pode admitir nesses tempos de hoje, né? Então, esse caso eu acho que é muito importante para a gente lembrar, né? Esse fato da memória. A memória de um grupo, ela é sempre um campo de disputa, um campo de disputa política, né? Porque a história que a gente tem do passado, os significados que a gente tem dos acontecimentos do passado, eles acabam sendo importantes para constituir, né? As relações sociais que a gente tem no momento, quer dizer, a supremacia dentro da sociedade, né? Então, a memória, ela é um elemento que está sempre em constante elaboração, né? Então, pessoal, depois de tudo isso, eu trouxe aqui alguns exemplos de monumentos aqui de Goiânia, né? Só para alguns exemplos para que vocês ativar o pensamento aí de vocês, a curiosidade. Dois monumentos bastante conhecidos aqui de Goiânia, né? O Monumento do Bandeirante e o Monumento das Três Raças na Praça Cívica. Eu quero que vocês pensem um pouco sobre tudo que nós falamos aqui a partir desses monumentos. Então, eu quero deixar aqui uma atividade, uma proposta de atividade para vocês se divertirem um pouco, né? Veja só. Olha só. Faça uma lista dos monumentos que você conhece aqui da cidade. Não precisa nem fazer pesquisa. Só da sua cabeça, o que você conhece, né? E depois você pode também pesquisar. Então, você vai identificar quem são os homenageados por eles, né? Mas o que eu quero que você faça mesmo é escolha dentre esses monumentos que você conhece um que você acha mais interessante e aí você faz uma pesquisa mais aprofundada sobre quando ele foi construído, né? Quem construiu e quem ele homenageia. O personagem homenageado. Valeu? Então, é isso. Nós terminamos aqui. Eu espero vocês na próxima aula de história para a gente poder falar mais um pouco sobre a história. Valeu. Um abraço. Tchau. A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia está com matrículas abertas para a educação de adolescentes, jovens e adultos no período noturno. São diversas vagas da primeira e oitava série, uma excelente oportunidade para você que tem mais de 15 anos de idade e ainda não concluiu o ensino fundamental. Durante o período da pandemia, você pode acompanhar as aulas diretamente da sua casa, contando com a ajuda de professores altamente qualificados, prontos para te auxiliar. Tudo isso de forma totalmente pública e gratuita. Para saber mais, acesse a página abaixo ou procure a escola com a modalidade EAJA mais próxima da sua casa. Contamos com sua presença.